Eu não podia imaginar Eu poderia se lembrar Não é igual a você Tanto a me entender Cheguei o tempo a pensar Que aquele tempo eu esqueci Tinha algo a dizer Que eu tentava compreender Foi aí Que você se aproximou Me estendeu a mão E me chamou de meu amor Então eu ouvi a Deus Veio a sua direção E ele me mandou Para que o sol este amor Seja feliz Eu não podia imaginar Eu poderia se lembrar Alguém é igual a você Pronto a me entender Cheguei o tempo a pensar É que ele deu o meu olhar Tinha algo a dizer E eu tentava compreender Foi aí Foi aí a mão Que você se aproximou Me estendeu a mão Que me chamou de meu amor Então eu olhei a Deus Veio a sua direção E ele me falou Abençoe este amor Seja feliz Hoje eu digo sim Hoje eu decido te amar E para sempre em mim Nunca irei te abandonar Quando precisar Estarei bem pronta Te ajudar Até Jesus voltar Para sempre vou te amar Te amo Tchau